Eu amanhã serei um homem mais tristonho E com os meus olhos herderão prantos de dor Amargurado sentirei morrer meus sonhos Sepultarei dentro do peito um grande amor E quando leio suas cartas mentirosas Sinto minha alma retalhada de paixão Acreditei em suas juras enganosas Agora sou o vador cruel da ingratidão Amanhã entre sorrisos e abraços Dentro altar receberás o sacramento Tu estarás toda contente em outros braços Eu estarei levando a cruz do sofrimento Tu podes crer, não guardarei a menor mágoa Mesmo sabendo que perdi quem tanto quis Olhando ao céu com os olhos cheios d'água Eu rezarei para que sejas feliz Amanhã entre sorrisos e abraços Dentro altar receberás o sacramento Tu estarás toda contente em outros braços Eu estarei levando a cruz do sofrimento Tu podes crer, não guardarei a menor mágoa Mesmo sabendo que perdi quem tanto quis Olhando ao céu com os olhos cheios d'água Eu rezarei para que sejas feliz Eu irei levando a cruz do sofrimento Eu irei levando a cruz do sofrimento Eu irei levando a cruz do sofrimento